Oi, chuchus! Tudo bem? Hoje eu vim falar com vocês de cara lavada, sem muita produção estética, porque eu quero que vocês se conectem com o meu coração, e não com a minha carcaça, com a minha carapaça. Você já percebeu que eu chorei? Voz de choro, cara de choro, nariz de choro. Mas eu quero lhe pedir pra que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe o seu like, porque é só assim o YouTube entende que eu faço conteúdo legal e manda pra outras pessoas. Me siga em todas as redes sociais, porque em todas elas eu tô com o mesmo user pra facilitar a sua vida. Entre no nosso grupo do Telegram, que lá a gente conversa assuntos exclusivos, mais íntimos. Sem mais delongas, vamos ao vídeo. Demorei pra fazer esse vídeo, porque falar sobre as minhas emoções e falar sobre o meu coração e falar sobre as coisas que acontecem comigo de ruim não é uma coisa que é fácil pra mim, mas eu sinto que chegou a hora de falar isso aqui. Você já viu no título do vídeo, você já viu na capa do vídeo que a gente vai falar sobre fracasso. Eu não sei se você já fracassou em alguma vez na sua vida, mas provavelmente sim. E eu passei recentemente por uma onda de fracassos enormes e foi a primeira vez na minha vida que eu me senti de fato fracassando. que eu assumi pra mim mesma que eu estava fracassando, que eu estava falhando e isso me custou algumas coisas, tanto fisicamente, emocionalmente e financeiramente. E eu vim conversar com vocês porque aqui é um canal que a gente tem pra falar sobre a vida, pra falar sobre empreendedorismo, pra falar sobre os sonhos de uma menina de 25 anos que tá tentando a vida numa cidade grande. que se eu consigo, você consegue, então eu sinto que esse é um lugar em que eu inspiro você e que vocês me inspiram que a gente troca a experiência de vida pra que a gente possa crescer juntas. Vocês perceberam que o YouTube passou num momento instável no meu canal do YouTube, não tava tendo vídeos muito coerentes, os vídeos não estavam muito bem feitos, depois passou 15 dias sem vídeos e acabou que deu um erro que repetia o mesmo vídeo, uma série de coisas e isso foi a gota d'água pra minha grande explosão. O que acontece? Eu sou uma pessoa muito ativa, muito ligada no 220 e eu entendo que eu só valho algo a partir do momento que eu tô produzindo e isso não é uma verdade. Eu valho mais que o mundo inteiro e você também, porque o pai morreu por você e ele não morreu por algo que não era importante, ele morreu por algo que era extremamente importante e ele deu a vida dele por nós. Então, nós valemos o mundo inteiro. Só que, na nossa mente de minuto e pequena, como é, a gente quer se garantir aqui, ó, no look, a força do braço. E não é assim. Eu não tô onde eu tô porque eu sou melhor do que você, porque eu sou uma mulher incrível, porque eu trabalhei. Eu tô onde eu tô porque Deus me capacitou pra chegar até aqui, porque eu aproveitei as oportunidades da melhor maneira possível. E se eu tô onde eu tô hoje, é graças a Ele e não a mim. Mas eu falhei e eu fracassei e eu admito. Eu assumi, acabei no final do ano, quando eu vim pra cá. Foi tudo muito novo pra mim. Eu morei num quarto, dividindo um quarto com seis pessoas, em que eu dividia banheiro. Então, a minha vida cabia num armário desse tamanho. Eu tinha que me organizar, porque eu não trouxe muito dinheiro, porque eu não tinha muito dinheiro. E eu não queria correr pra minha família e dizer me ajuda, porque eu carregassei as mangas pra vir pra cá. Então, eu fazia refeições partidas, porque eu não tinha grana. E isso eu nunca encarei como fracasso, porque não era. Era o processo pra chegar onde eu quero chegar um dia. E aí, eu disse, me ajuda, que sozinha eu não vou conseguir. Então, meu pai veio, me ajudou financeiramente. Pedi ajuda pra minha irmã e minha mãe, que me ajudaram emocionalmente e psicologicamente. Então, as coisas começaram a melhorar. E aí, no final do ano, ainda, eu fui trabalhar pra uma empresa, que foi incrível. Foi a primeira vez que eu trabalhei pra alguém que não era pra mim mesma. e que eu pude entender como que funciona uma empresa com muitos colaboradores, como que funciona o cérebro de uma CEO que tá anos luz na minha frente. Eu pude entender o funcionamento das coisas e eu me senti gente grande pela primeira vez. Porque agora, não era a Gabriele produzindo para a Gabriele. Não era a Gabriele produzindo para a Valências. Era a Gabriele tendo que prestar conta. E ainda no ano passado, eu tava trabalhando pra duas empresas diferentes. E aí, acabou que eu tive que sair de uma delas pra focar só em uma. E eu assumi uma responsabilidade que era minha. E eu acabei assumindo responsabilidades que não eram minhas. E aí, quando acabou o fim do ano, eu aumentei minha carga de trabalho. Eu comecei a fazer frila, eu comecei a fazer um job aqui, outro job ali, porque essa cidade é muito cara. E eu comecei a passar por cima do meu próprio limite. Eu comecei a aproveitar todo minuto, todo segundo do dia, que eu pudesse, pra estar produzindo grana, pra estar fazendo dinheiro. Ou seja, eu dormia mal, eu me alimentava mal, eu estava mal, e eu estava fazendo o negócio de outras pessoas crescerem, e não o meu. Abandonei vocês, abandonei o Instagram, abandonei o TikTok, e fui me concentrar a produzir conteúdo para as outras pessoas. Trabalhei como social media, fazendo criativos para uma confeitaria daqui de São Paulo. Trabalhei para social media, para uma empreendedora também. Ou seja, eu fui me lotando de trabalhos. O ano acabou, eu tive algumas coisas boas e ruins no final do ano, todo mundo tem. E quando chegou janeiro, as coisas intensificaram ainda mais. Por quê? Porque eu voltei de Recife, e agora eu não tinha mais um trabalho, eu tinha dois. Eu não tinha mais um curso, eu tinha dois. Então, eu estava com a faculdade, com o Wolf Maia, com o trabalho do Ela Só Ela Faz, fazendo um frila por fora, e com as minhas redes sociais, que estavam abandonadas até então. E aí, eu não dei conta. Era muita coisa, e eu não estava conseguindo dar conta, não estava conseguindo dar o meu melhor em nada, até que eu colapsei. E por que eu estou ouvindo falar isso aqui? Eu já falei no Instagram, porque eu fiquei sumida uma semana do Instagram, e vocês são incríveis. Mandaram mensagem para todas as pessoas que estavam ao meu redor, perguntando como que eu estava. As minhas amigas lá de Olinda, mandaram mensagem para mim. As pessoas querem saber como você está, e eu não conseguia nem responder a essas amigas, e muito menos pegar o telefone para falar com vocês. Porque quando eu pegava o telefone para dizer, Oi, Chuchu, tudo bem? Lágrimas automaticamente caíam dos meus olhos, porque eu estava exausta. Estava exausta de uma rotina de estudo intensa, de uma rotina de trabalho intensa, e eu estava frustrada com o que eu tinha feito comigo mesma. Eu cheguei no meu limite, e eu dei uma ultrapassada no limite, achando que eu era uma máquina. E essa conversa aqui é para dizer a você que você não é uma máquina, eu não sou uma máquina, e que a gente precisa parar. Graças a Deus, minha mãe estava aqui em casa, então foi o suporte e o apoio que eu precisava, e eu ouvi muito forte no meu coração, Deus falando para mim, eu tenho que lhe parar para você respirar. Não é na força do seu braço, não é na força da sua mão, não é você que vai fazer acontecer. Sou eu quem lhe sustento, sou eu quem lhe mantenho, sou eu, não é você. E eu estava muito nessa de que é eu que vou fazer, sou eu, sou eu, sou eu, e na verdade, nunca fui eu. Sempre foi Deus através de mim, nunca fui eu. Eu me peguei num momento em que eu não conseguia levantar da minha cama, eu não tinha prazer de levantar, e eu sou uma pessoa extremamente alegre, tudo que eu fazia eu queria chorar, as pessoas falavam comigo e eu queria chorar, as pessoas me davam um bom dia e eu queria chorar, eu não conseguia fazer nada, absolutamente nada, eu estava exausta, e eu não queria estar daquele jeito. E eu sabia que eu tinha fracassado, eu tinha fracassado na empresa, eu tinha fracassado nas minhas redes sociais, eu tinha fracassado no Wolf Maia, eu tinha fracassado na faculdade, eu tinha fracassado como pessoa comigo mesma, eu tinha fracassado em todas as áreas da minha vida. E aceitar o fracasso, aceitar a derrota, nunca foi algo que eu particularmente consigo fazer. Uhul! Fomos derratados, galera, vamos lá, time! Nunca fui essa pessoa, embora que eu continuei dando murro e puta de faca muitos anos, e levava um não na cara, eu ia atrás de um sim de todo jeito, mas lidar com fracasso não é algo que eu particularmente gosto, e que eu sei, eu não sei, não sei, e eu peço a Deus para que eu não precise passar mais por isso, para que eu aprenda, porque não... Nossa Senhora, eu fiquei emocionada só de lembrar a agonia que eu estava sentindo, naquele momento, então eu tive que fazer escolhas e eu fiz as escolhas corretas para aquele momento, eu fiz as melhores escolhas para mim naquele momento, e de fato o meu coração ficou extremamente leve. Quando a gente coloca Deus nas coisas e no cerne da nossa vida, as coisas fluem muito, e eu pude sentir o dedo de Deus em cada detalhe, em cada momento, de que ele fazia questão de me dizer que eu não estava sozinha, que não era na força do meu braço, que não era eu que ia fazer. No meu coração, eu só sentia, confia em mim, sou eu quem vou cuidar, confia em mim, me dá a mão, fecha o olho e anda, que eu estou aqui, eu estou aqui para cuidar de você, e essa sensação é muito incrível, embora que a gente, ser humano no geral, tem essa tendência a esquecer o que é bom, e lembrar o que é ruim. A gente tem essa tendência. Então, eu nem sei, na verdade, esse vídeo não teve roteiro, eu só precisava conversar com vocês sobre, se você fracassou, se você está num momento desse, calma, respira, conversa com teu pai que está no céu, que ele nunca te abandonou, e nunca vai te abandonar, nunca. Talvez o que esteja acontecendo é que você está tão atormentada, com os seus problemas, que você não está conseguindo ouvir a voz do seu pai, mas ele está falando, ele está chamando, e ele está querendo dizer para você, filha, eu estou aqui, olha para mim, segue o que eu estou falando, vem atrás de mim, porque eu já caminhei na sua frente, eu já abri o caminho para você, então, olha para mim, e anda, não se distraia com A, nem com B, a porta é larga, e tem uma que é estreita, mas eu estou com você, e eu já caminhei na sua frente, só vem, e eu decidi, mais uma vez, que eu nunca deixei de caminhar com Deus, nunca na minha vida, mas nem que eu fizer isso, eu vou morrer, porque não dá, mas, naquele momento, a única coisa que eu fiz foi, Deus me perdoa, por ter pego, a chave, do carro, que é a minha vida, eu quero te devolver, porque eu não tenho competência nenhuma, para dirigir ela, e, me perdoa, por ter te magoado, por ter dito, que você era incompetente, porque a partir do momento, que eu assumo as regras da minha vida, para dizer, me dá aqui, que eu vou cuidar, eu estou dizendo para ele, que ele não sabe cuidar, eu entreguei de novo as chaves, e eu disse, eu só estou aqui, cara, só vamos, só faz o que tem que fazer, só me mostra, só me ajuda, a estar com o ouvido, fácil para te ouvir, um coração tranquilo, para te sentir, e só vamos galera, só vamos, eu entendi, que, o que eu faço, não define quem eu sou, o que define quem eu sou, é a minha identidade, é da onde eu venho, é de quem eu sou filha, isso é que define quem eu sou, então, o meu fracasso, não faz de mim, uma fracassada, o meu erro, não vai fazer de mim, uma pessoa medíocre, porque eu não sou medíocre, eu fracassei, eu errei, eu abandonei vocês, eu abandonei a mim mesma, mas isso, não faz de mim, uma pessoa ruim, e eu demorei muito, para assimilar isso, para mim mesma, depois que eu assimilei, que eu pedi perdão a Deus, por ter pego tudo, da minha vida de volta, e eu devolvi para ele, parece que saiu, o peso das minhas costas, e eu não sei, porque eu estou gravando, esse vídeo, eu não sei, porque eu estou falando, talvez você, que esteja do outro lado daí, precisava ouvir isso, e eu quero dizer para vocês, que a gente vai voltar, já estamos voltando, já tivemos dois vídeos, semana passada, mas eram vídeos, que já estavam gravados, há muito tempo, esse é o primeiro vídeo, daqui para frente, a gente vai seguir, eu analisei, e estudei, tudo o que vocês mandaram, naquele, naquele Google Forms, então, os conteúdos, agora, vão ser, maravilhosos, e vão ser aquilo, que vocês querem ver, e aquilo que eu amo produzir, e aí, a gente dá um net, sabendo sempre que, nem sei mais, o que eu tenho que falar, meu Deus, sabendo, e lembrando sempre, que eu, também sou humana, e que eu, também vou falhar, e que eu, também vou errar, e que eu, vou, passar por coisas, que você passa, do lado daí, o fato de eu estar, na frente de uma câmera, falando com, milhares de pessoas, não faz de mim, uma super heroína, embora que eu, queria, viu, mas não faz, então, é isso que eu, tinha para falar, para vocês hoje, eu peço desculpas, a você, que veio aqui, toda terça, e toda quinta, às seis horas da noite, procurava, e duas semanas, e não teve, eu peço desculpas, a você, que está aqui, toda terça, e toda quinta, assistindo vídeos, e por vezes, você olhou para o vídeo, e disse, meu Deus, esse vídeo não está bom, e realmente, ele não estava bom, eu peço desculpas a você, por ter abandonado você, e eu queria um abraço, e dizer que eu não vou mais, estou aqui, e eu só precisava organizar, o meu emocional, organizar a minha vida, que eu ainda não consegui, organizar 100%, eu acho que nunca vou conseguir, organizar 100%, mas eu já montei, uma nova rotina, agora eu estou trabalhando, infinitamente menos, então assim, estou confiando, infinitamente mais em Deus, porque eu tenho que confiar, porque tudo aqui é um absurdo, nessa cidade, mas vai dar certo, porque Deus, no barco, não tem como dar errado, siga o seu coração, mas lembre que o coração, é enganoso, ouça a voz do pai, e você vai estar sempre, no caminho certo, eu amo vocês, muito obrigada, por todas as mensagens, de carinho, muito obrigada, por estarem aqui, se tivesse só uma, assistindo esse vídeo, eu ia fazer, e eu ia continuar, produzindo conteúdo, porque é o que eu amo fazer, eu amo ajudar as pessoas, eu amo inspirar as pessoas, e eu amo gravar, eu amo isso, e eu não quero parar, de jeito nenhum, então, muito obrigada, me desculpa, e até o próximo vídeo, que é quinta-feira, seis horas da noite, beijo, e Deus abençoe.